Um recado que eu dou para as mulheres, não desistem dos seus sonhos, sabe? Hoje em dia a gente pode sim chegar a ser uma diretora, um CEO de uma empresa, a gente consegue conciliar sim, trabalho, mãe, esposa. Então, tem empresas que estão esperando isso da gente. Manda currículo para a gente. Manda, manda. O segmento hoje é um segmento, a maior parte dos decisores são todos homens, né? Então, é muito difícil as mulheres estarem entrando nesse mercado. Mas o que eu vejo, assim, de um tempo para cá, e principalmente dentro da Segwear, está tendo muito espaço para a mulher, né? Hoje a equipe comercial, a metade é mulher. Quando eu entrei na Segwear, eu comecei na parte administrativa da empresa, para quem não sabe, mas o que eu queria mesmo era para a área comercial. E aí tinha só uma pessoa na época que trabalhava, e não tinha oportunidade ainda, a empresa era pequena naquela época. E aí, quando essa pessoa entrou de férias, o que eu fiz? Fiz o trabalho dela. Para, tipo, vou fazer, depois tu vai ver como é que eu sou, e tu vai ver que dá para vir trabalhar nessa área. E foi assim que comecei com a Segwear. E aí, senhora acúl?